Olá, bom dia a todos! Tudo bem com vocês? A gente vai precisar de um ovo, uma colher de margarina derretida, de sopa, duas colheres de sopa de açúcar e uma pitada de sal. Umas duas gotinhas de excesso de baunilha, 100 ml de leite, duas gícara de chá de 240 ml rasa de farinha de trigo, uma colher de chá de fermento químico para bolo. Já, o ponto da nossa massa. Agora vamos levar para assar numa frigideira antigerente, pode ser também uma comum, mas vai precisar de gordura. Tiki, já foi calda de pequenininha, né? Olha isso, gente. Deu várias conquecas e simplesmente maravilhoso. Embaixo fica assim. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Até o próximo. Olha como fica. O chocolate fica uma delícia. Tchau. 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 Tchau.